Salve galera, agora com mais um vídeo aí no canal Veloso 007, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês aí como fazer a manutenção preventiva aí na bike aqui desse meu amigo aqui da cidade, é uma bike que ele usa pra fazer pedal aqui nas trilhas aqui, rua de terra e sempre ele manda pra mim fazer a revisão né, lavar a bicicleta né, fazer a lavagem dela, a lubrificar, vou estar montando pra vocês, beleza? Galera já no começo do vídeo peço uma força pra vocês aí se inscrever no canal, deixar um like, ajudar esse canal a crescer aí, estamos quase chegando em mil inscritos falta bem pouquinho galera, peço que vocês dêem uma força pra nós aí, beleza? Bora pro vídeo então pessoal, essa aqui é a bicicleta que eu falei pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a situação que ela vem pra mim bastante sujeira, poeira né, e pra a vida útil das peças ser mais longa né, eu sempre indico pros meus clientes pra eles não não lavar diretamente com a mangueira né, nesse caso aqui é uma situação que não tem como a gente passar um paninho e limpar, então ele traz pra mim fazer uma limpeza pra ele aí, eu lavo, desmonto, faço um graxo geral na bicicleta, beleza? vou mostrar pra vocês bom pessoal, desgrava suspensa aqui, fica mais fácil de trabalhar, qual é a primeira coisa que eu faço? eu venho aqui tirando os acessórios que não precisa ser lavado, bolsinha, bomba, velocímetro né, e depois eu faço o que? eu tiro as rodas né, eu tiro as rodas porque eu vou tirar a roda, a caixaria central aqui né, e já vou vir lavando o quadro tem um vídeo aí no canal explicando aí como é que vai pra tirar a caixaria central qualquer coisa aí, eu vou deixar no link aí, a descrição no link pra vocês, beleza? aí pessoal, já tirei as rosas, tirei os acessórios, tirei a corrente e o pé de vela, e aqui eu vou mostrar pra vocês ó isso aqui ó, vê se não tem como, só lavar né, e se vocês jogaram com sabão aqui, o que acontece? Ela vai entrar aqui no rolamento e vai acabar o que? Acabar estragando tudo, por isso que eu gosto de desmontar, agora eu vou tirar aqui também vou sacar fora aqui o central né, e qual que é a vantagem de fazer esse tipo de manutenção? a gente já vai avaliando aqui como é que tá a corrente, como é que tá as partilhas de freio né, eu tiro pra ver se tá boa e é isso aí, agora é só tirar aqui o central e jogar água nela, aí dá pra lavar sossegado aí pessoal, já desmontei já né e aqui estão as peças né, pé de vela aqui depois eu lavo separado né aqui eu vou ter que dar um talento, que tá cheio de graxa, cheio de terra, pra tirar corrente, olha aqui galera, que legal ó aqui galera, a mão na roda ó, pra fazer manutenção eu esqueci o nome agora vamos falar assim, as pinças aqui né, os grampos que tira a corrente pastilha eu tirei também ó, duas estão zeradas ainda essa aqui tomei a vida, dá pra usar mais um pouquinho mas eu tenho dois par novo aí guardado que ele já deixou comigo já, caso precisasse trocar aqui foi as chaves que eu usei até agora chave Allen 8 chave 8 chave aqui mais pra limpeza, pra tirar alguma terra pra não entrar chave de de aqui ó, chave de sacar o pé de vela chave de tirar o movimento central e a 19 que eu uso aqui ó é isso aí galera, vamos lavar agora a bike lavar as peças e depois vir montando ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também galera, já limpei já lavei, já engraxei também, tirei aqui o cassete, ó, pra poder engraxar eu não mostrei pro vídeo não ficar muito grande mas aí dá pra vocês verem, ó, o talento que é dado aí, ó deixa eu ver se dá pra ver melhor ó a roda dianteira tá aqui galera, eu acho que vale um like, não vale? se inscreve no canal aí galera quem não for inscrito tiver mais dicas aí tiver alguma dúvida só perguntar que eu respondo também agora, meu maior prazer é ajudar vocês aí a fazer esse tipo de serviço na barca de vocês ó, vamos ver aqui o câmbio o câmbio limpinho também o câmbio dianteiro agora eu vou vir montando ela galera eu não vou mostrar porque o vídeo já tá muito grande já eu vou mostrar como é que eu faço a montagem tem vários vídeos no canal já ensinando a fazer esse tipo de limpeza já beleza? o próximo vídeo eu vim com ela montadinha pra vocês aí já galera, mais uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo aí é a respeito aqui do movimento central, tá? ele também foi desmontado aqui também foi engraxado ele foi desmontado foi engraxado como eu falei pra você pro vídeo não ficar muito longo algumas partes eu não mostrei no vídeo tá? pro vídeo não ficar muito longo algumas partes eu não mostrei mas aqui foi desmontado certo? foi engraxado limpado lubrificado também e os cabos de câmbio não tem muito o que fazer galera eu recomendo a casa 3 a 4 meses aí trocar mesmo que não tenha quebrado porque vai enferrujando né porque trilha, às vezes pega chuva beleza? mas foi lubrificado galera aí galera finalizada a bicicleta aí ó a limpeza é como é que fica vou mostrar pra vocês aqui ó aqui ó tá aí ó zerada a gente dá aquele talento mesmo né galera eu gasto mais ou menos aí umas 3 horas a 3 horas e meia pra dar esse talento na bicicleta ó aqui pode ver que vale a pena só atrapalhou aqui ó o câmbio aquele talento mesmo tirar toda a sujeira ó é isso aí galera vídeo concluído tá aqui montada só entregar a bike pro dono agora é isso aí pessoal mais um vídeo aí concluído pra vocês aí espero que vocês tenham gostado galera galera como eu falei no começo do vídeo dá aquela força pro canal aí tamo quase mil inscritos aí galera temos vários projetos aí pra mostrar pra vocês várias ideias tanto de bike como com com minibug né é temos aquele motor lá que tá aqui guardado não desistir aí né galera que falta recursos pra poder fazer o que eu quero eu vou fazer uma uma bike motorizada com aquele motor de de sítio né motor de motobomba beleza espero que vocês tenham gostado aí até o próximo vídeo galera valeu